O workshop de comunicação não violenta com a Liz foi muito produtivo, muito importante para a gente refletir várias questões, vários padrões que a gente vem repetindo ao longo dos tempos, da forma como fomos criados, da forma como criamos nossos filhos e como isso influencia em quem eles vão ser para sempre. Então tem muitas coisas para a gente repensar, para a gente analisar conosco, da forma como fomos criados, como aprendemos as coisas e como isso pode ser diferente para que eles sejam pessoas mais autônomas, mais seguras de quem eles são, do que eles querem, do que eles desejam e que possam ser pessoas mais felizes, com menos frustrações, com menos cargas, com menos rótulos do que nós somos. E assim o mundo vai ser melhor.